Música Vocês se lembram da época que quando eles anunciavam um jogo em uma data? Você ia naquela data e o jogo estava disponível pra você? Ou então naquele dia que tipo, eles anunciavam que o game ia lançar naquele dia Aí você ia lá, baixava às vezes na noite anterior Você ia lá e baixava o jogo pro seu PC ou pro seu console Ou então você ia numa loja, ia lá, comprava a versão física no próprio dia Chegava em casa e jogava Eram boas essas memórias, não era? Parece que infelizmente essas memórias não vão rolar pra comunidade de Anthem O game já tá passando por um período conturbado em questão de mídia, de comunidade, de marketing E parece que a EA não tá facilitando o jogo O jogo parece que tá incrível, parece que tá ótimo Mas parece que realmente tá complicadíssimo de simplesmente seguir o game Per essas últimas novidades que estão rolando Que tá literalmente dividindo a comunidade em quem tem mais e quem tem menos dinheiro Olá galera, aqui em falar com vocês é o Lion da Central Hoje eu tô aqui com o White E a gente vai explicar pra vocês essa outra polêmica que tá chegando do Anthem Que a comunidade gamer internacional também tá reclamando Que é a questão deles estarem dividindo a comunidade Entre a galera que tem dinheiro e a galera que não tem dinheiro, né White? É isso aí galera, basicamente o que que é? A EA ela foi no seu Twitter uns dias atrás E postou uma tabela de datas de lançamento Vocês sabem né, que ultimamente Praticamente todos os jogos Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Assassin's Creed Assassin's Creed ou você compra a versão básica Ou se você comprar aquela versão suprema lá, super cara Você consegue jogar tipo dois dias antes do lançamento Certo? Você vai comprar, sei lá, o Forza Horizon 4 que saiu há pouco Você comprava a versão suprema Você jogava três dias antes, dois dias antes Sempre foi um negócio aí que chama atenção do público que quer jogar antes, né? Pagar um pouco mais pra jogar antes Eu não concordo muito com isso, né? Mas, ok E aí o que acontece? Essa tabela do Anthem Ela é bem confusa, né Lion? Porque assim São muitas datas de lançamento E tipo, como a EA tem o EA Access Tem o Origins Tem o Origins Premium Tem data de demo Então eles fizeram uma tabela super confusa Que o Lion vai tentar explicar agora Pra vocês como funciona Então olha só Essa que tá aparecendo pra vocês É a tabela que foi postada oficialmente pela EA E essa complicação funciona da seguinte maneira A gente tem nas linhas As versões do jogo A primeira é a versão padrão por pre-order A segunda é a edição Legion of Dawn A terceira é os usuários do EA Access Que é um sistema pago da EA Tipo, Netflix da EA Depois a gente tem o Origin Access Basic Que é a mesma coisa do EA Access Só que é só pra PC Olha só a confusão O EA Access é só pra Xbox O Origin Access é pra PC E aí o último é o Origin Access Premiere A versão premium daquele sistema pago Que também é só pra PC Então você já tem cinco maneiras diferentes De ter acesso ao Intel E aí você tem nas colunas as datas Então olha só A primeira data aqui é a demo Que eles liberaram no dia 1º de fevereiro Que tava disponível pra todas as versões Tá disponível pra PC, Xbox e PS4 E aí depois disso a gente começa a ver A situação da EA querendo meter a facada no consumidor A gente tem ali ó O Early Access do game completo No dia 15 de fevereiro Então olha só A partir do dia 15 de fevereiro Apenas os usuários da Origin Access Premiere Que é só pra PC Vão ter acesso ao game antecipadamente Uma semana antes do lançamento Engraçado que o pessoal que comprou a versão mais cara do jogo Não vai poder jogar a EA 15 Engraçado né Engraçado né cara O game custa 240 conto E se eu for lá e pegar a edição Legion of Dawn Com uns coisinhas tudo Que é 320 reais E eu ainda não tenho acesso antecipado cara Que bizarro né Como assim velho Geralmente os jogos Quando você compra a versão suprema Ele libera no primeiro dia né Tipo Né Não é Isso tá mais parecendo que A EA tá basicamente falando assim ó Vamos colocar o jogo Pra ser lançado dia 15 Só pra quem tem o Premiere da Origin E aí a gente obriga essas pessoas A assinar o nosso serviço Exatamente Porque senão ninguém vai jogar antes Só quem tem Cara que bizarro Bom continua aí velho Olha só Somente a galera que tem o Origin Access Premiere Vai poder jogar no dia 15 E aí também no dia 15 Você vai ter o trial de 10 horas Então a galera que tem o EA Access Que só tem pra Xbox One E a galera que tem o Origin Access Basic Que é só pra PC Vai poder jogar 10 horas de Anthem No dia 15 Não é o jogo todo né Não é o jogo todo Acabou 10 horas Acabou o jogo Você não vai ter mais acesso ao jogo Ah e vale lembrar que Como eu tenho Xbox Eu sei Eu já joguei muito com EA Access E fiz esses testes Eles fazem um bloqueio no jogo É 10 horas Mas não quer dizer Que você vai jogar do início Até 10 horas Onde você quiser Eu testei por exemplo O Need for Speed Payback E eu falei Vou ficar jogando aqui a campanha Principal até onde der Chega num ponto Tipo eu joguei 2, 3 horas Acabou a campanha Eles bloqueiam Aí você pode ficar 7 horas Andando pelo mapa Mas você não consegue evoluir Entendeu Então vai ser basicamente isso É 10 horas Mas não é tipo As 10 primeiras horas da campanha É tipo 10 horas apenas Você vai chegar a um ponto da história Que ele vai te bloquear Ou seja Eles ainda vão te bloquear né Se você tiver Eles ainda te bloqueiam Não é 10 horas no total É não é 10 horas de campanha tá Certo Então já tem outro bloqueio E só vai ter pra galera do PC E do Xbox One Galera do Playstation Que está vendo esse vídeo Sim Vocês não vão ter acesso a Anthem Até a última coluna Que é o lançamento completo do game No dia 22 de fevereiro Que ele vai lançar a versão padrão A versão Legion E vai lançar também Está disponível pra galera Do EA Access Premiere Então O que a gente consegue Entender por essa tabela É que A galera que pagou Pelo game Padrão Seja na versão Normal Seja na versão De 320 conto Só vai ter acesso Ao game no dia 22 E a galera que tem O EA Access Premiere Vai ter Uma semana De gameplay A mais Vai poder jogar Uma semana Antes E a galera De Playstation Cara Nada Galera de Playstation Não vai ter acesso Nenhum a Anthem Até o dia 22 E isso caiu matando Na gringa Porque Anthem É justamente Uma experiência nova A gente tem uma nova comunidade A gente tem novos jogadores Novos mundos E eles queriam tanto Unificar os jogadores Falarem Não As DLCs vão ser de graça Não O conteúdo novo É de graça Vai todo mundo Poder jogar junto Vai ficar aquela coisa legal De você chamar os seus amigos Fazer uma esquadrão De quatro jogadores E ir pra cima No universo de Anthem E aí No lançamento Do game Eles vão lá E me fazem Uma tabela dessas É uma separação É uma separação De sete dias Porque assim Eu e o Lion A gente vai jogar junto A gente vai jogar COOP E vamos supor Que eu tenho O Origins Access Premiere Eu vou poder jogar Dia 15 E o Lion Vai poder jogar Dia 22 Certo O que a gente faz Eu espero Até dia 22 Pra jogar com o Lion Ou o Lion Vai ser obrigado A assinar o serviço A gente vai ficar Nesse impasse Ou ele paga É 15 dólares Que vai dar aproximadamente Uns 50 reais Convertendo Em bruto 55 reais 55 reais Ou o Lion Paga 55 reais a mais Pra jogar Sete dias antes Comigo Ou eu simplesmente Fico sete dias Sem jogar Vou deixar todo mundo Já jogar o game Vou ficar chupando o dedo Vendo vídeo no YouTube Enquanto Eu espero o Lion Pra jogar Então é um Negócio complicado Mais uma coisa complicada Que eles poderiam ter evitado Se tivessem colocado A data de lançamento Pra todo mundo No mesmo dia E cara Sei lá Não me fez sentido Isso aqui Só me parece Que eles querem Trazer novos assinantes Pro Premiere Porque Botar só o Premiere Ali Se fosse o Premiere E o cara que comprou A versão Legend Eu falaria Beleza Mas não podia ser sete dias A maioria dos jogos A média é dois Três dias No máximo De diferença Pra quem comprou A versão mais cara E dessa vez Eles extrapolaram É mais que o dobro Mano Sete dias de gameplay É muito conteúdo Tá ligado Que Cara Sete dias No lançamento Eu vou pegar o game Day One E já rodou sete dias De gameplay Por outras pessoas Imagina tipo A diferença Que você vai ter De nível Sabe De uma pessoa Que tá começando Agora no lançamento E o cara Que tem o Premiere E tá jogando Uma semana de você Vale lembrar Que em uma semana De jogo Basicamente O jogo Já foi zerado O YouTube inteiro Já tem todos Os tutoriais De conseguir as armas Já tem os melhores sets Já tem Guias De como progredir Na história Como conseguir dinheiro Mais rápido Então cara Em uma semana No mundo dos games Acontece muita coisa Eu por exemplo Zerei essa semana Kingdom Hearts 3 Aliás a análise Vai sair no canal Em breve Eu joguei 40 horas Cara Em 3 dias Então cara Se em 3 dias Eu zerei um jogo De 40 horas A campanha dele Você acha que vai ter Quanto tempo Vai ter aproximadamente Isso Mas se chegar a isso Vai ser isso O cara em 3 4 dias zerou a campanha E aí você vai começar A jogar depois ainda Do cara Então é bem justo Ainda mais Essa questão de co-op Se você quiser jogar Com teu amigo E ele estiver Jogando antes Fica meio complicado E podia ter sido evitado Galera que jogou The Division Sabe velho Galera que joga Qualquer game Que é de co-op Tem níveis E sabe Você sabe Que se você Tá a um certo nível E você quer jogar Com seu amigo Mas ele tá Tipo no level máximo Você vai sofrer Porque se Ou você segue ele E vai pra fase Lá no nível máximo Você leva um tapa E você morre Ou você obriga O seu cara Que é level máximo A jogar numa fase iniciante E o cara fica perdendo Horas da vida dele Pra poder te acompanhar Então Você tira toda Essa união Da comunidade Sabe Você tira toda Essa questão De gameplay Em grupo Bonitinho Por causa do que? Por causa de 15 dólares 55 reais Sabe É triste ver A EA de novo Sabe Atrapalhando E cagando O lançamento Do Anthem Com essas práticas Pra conseguir Dinheirinho Microtransaçãozinha Do EA Access Premiere Cara Não precisa complicar O lançamento do game E é engraçado White Que olha só Essa diferença De valores bizarras Das versões Do próprio game Fiz uma conta Aqui rápida E olha só Você vê ali na lista Que a gente tem A versão padrão E a versão Legion of Dawn Que é a versão cara Então olha só galera A versão padrão De Anthem Tá custando 240 reais A edição Legion of Dawn Que é a edição Exclusiva Edição melhorada Custa 320 reais Ou seja Você tem aí 80 reais De diferença Beleza Entre o cara Que pagou a versão Normal E a versão Premium Vamos dizer assim Galera O EA Quer dizer O Origin Access Premiere Que é aquele serviço Lá da EA Ele tá custando Aproximadamente Uns 55 reais Agora Galera Se você comprar A edição padrão Normal Do Anthem E comprar O acesso Do Access Premiere Você vai tá gastando Menos dinheiro Do que você comprar A edição Incrível De Legion of Dawn Fodona E você vai ter acesso Uma semana antes Enquanto a galera Que pagou 320 reais Não vai ter Então você entende Que a galera Que pagou mais dinheiro A galera Que mais gastou Com o Anthem Que é a galera Da Legion of Dawn Da edição definitiva Lá Fodona Não vai ter acesso Ao Anthem No dia 15 Enquanto a galera Que simplesmente Tem a versão padrão E pagou O Warden Access Vai ter Olha que Que coisa Né cara O cara que mais Investiu em Anthem Não vai poder jogar Bizarro E é engraçado né Lion Que hoje mesmo A gente fez um vídeo Falando super bem Da EA Pelo lançamento Do novo Battle Royale Da Respawn Que é o Apex Legends Então cara Não precisava disso Parece que Tudo que eles acertaram No Apex Eles estão errando No Anthem Eles podiam ter feito Muito melhor isso Sério É decepcionante Ver eles dividindo A comunidade Só pra tentar Ganhar dinheirinho a mais No Access Premiere E é triste Ver o game Sofrendo por isso Porque vai Vai atrapalhar sim A gameplay De quem tá querendo Jogar com seus amigos E vai ter essa coisa A galera que é rica Que tem o Access Premiere Vai poder jogar Uma semana antes E a galera que é normal Que só comprou o jogo Não vai ter acesso Por uma semana Então você vai perder Toda aquela sensação De descoberta Do primeiro dia De descobrir o mundo Por quê? Porque vai ter um bilhão De coisas no YouTube Seu streamer já jogou O game inteiro Você teve que acompanhar Com ele porque você Curtiu ele Então tipo Você perdeu tudo De novo no Anthem O game vai lançar E já vai tá zerado Já vai tá velho Olha o que a EA fez Eles lançaram um game Velho cara Essa é a novidade Essa eu não esperava E eu fico mais triste Ainda pelo Anthem Porque além do fato De eu querer Que o Anthem vai bem Porque eu acho Que é um jogo incrível Eu acho que a gameplay Eu queria que esse game Fosse muito bem A EA continua cagando em cima Porque por exemplo Cara Você vai ver A opinião dos desenvolvedores Os próprios desenvolvedores No Twitter Postaram que Essa questão De disparada Sabe De uma galera Poder jogar uma semana Antes De uma galera Que tá jogando depois Não tá Nas mãos deles Entende? Tá fora de cogitação Em questão deles Os próprios desenvolvedores Escreveram que Se dependesse deles Todos os jogadores Iriam jogar Anthem No mesmo dia juntos Entendeu? Então é EA Então é EA O Jonathan Warner Ele que é o diretor De Anthem Respondeu isso no Twitter E falou Que isso é um assunto Da EA E da Sony Que eles tinham que negociar Pra sabe Trazer esses contratos Da EA Access Premium Não sei das quantas Lá pro PS4 Mas que se dependessem deles Se dependessem da Bioware A desenvolvedora do Anthem Todo mundo jogava Anthem No mesmo dia Então dá pra ver Que é a EA sim Cagando o lançamento de Anthem E potencialmente estragando O Anthem Antes mesmo dele lançar Muito triste Muito triste Agora o que resta pra gente É esperar E ver o qual vai ser O desenrolado dessa história E infelizmente Cruzar os braços Se você tem o Premiere Você joga uma semana antes Se você não comprou Sinto muito Mas você não vai poder jogar Com o seu amigo Vai ficar aí se disparada Mas fazer o que galera Eu quero saber a opinião de vocês O que vocês acharam Dessa triste notícia Deixe a sua opinião Aí nos comentários E bora debater Galera Bora debater Sobre essa novidade Beleza? Enfim galera Quem falou com vocês Foi o Lion E o Ativa Central Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu